Fala pessoal, tudo bem? Marco falando. E hoje eu vou mostrar pra vocês uma mini impressora Bluetooth e USB de 80mm, tá? Essa daqui, a MTP3, tá? Ela é uma impressora muito boa, ela é de 80mm, então a largura, né, a largura do papel dela é de 80mm. Ela imprime em iFood, imprime até boleto, aquela parte de baixo, tá? Imprime bastante coisa, basicamente ela é multifuncional, vamos dizer assim, né? Tanto no computador, quanto no... Imprime bastante coisa, bem veloz, bem rápida, bem simples de utilizar, tá? Inclusive, a gente vai fazer a instalação dela agora, vou mostrar alguns detalhes dela, que é bem simples também, tá? Pra você mexer, fazer o que quiser no dia a dia, ok? Lembrando que, caso vocês queiram comprar essa impressorinha, nós temos o nosso site, tá? Vou deixar o link aqui na descrição, é só acessar, tá? A gente tem bobina, tem várias outras coisas lá, que você pode comprar em conjunto e nós enviamos no mesmo frete, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Então, pessoal, essa aqui é a impressora, tá? Aqui é o botãozinho de liga e desliga, então você segura ele aqui, ele liga, tá? Esses outros botões aqui de baixo não fazem nada, tá? Esse aqui é o LED de power dele, ou seja, aqui tá mostrando que tá ligado. Esse aqui é o de bobina, tá? E esse aqui é o de Bluetooth. Então, quando tá ligado no Bluetooth, essa... Essa... Quando tá ligado no Bluetooth, essa parte aqui, ela fica azul, tá? Esse LED. E aqui é pra você puxar a bobina, então eu vou colocar uma bobina aqui rapidamente, tá? Então, a bobina é sempre colocada de lado pra baixo, né? Então, a parte amarelada voltada pra você, ok? E aqui pra baixo, tá vendo? Você fecha ela aqui, só empurrar, fechou, tá? E aqui é só puxar, é só segurar, que tá vendo? Aqui ele puxa a bobina, vai puxando um pouquinho. Só segurar, tá vendo? Ele puxa, vai puxando, tá? Aqui na lateral dela é onde coloca o carregador ou o cabo USB, tanto faz. Você pode utilizar ele carregando ou até mesmo no próprio USB do computador ele fica também carregando, ok? E caso você queira fazer um teste rápido dela, é só desligar, tá? Aí você aperta esse botão aqui, né, de power, junto com esse botão de puxar a bobina. Segura os dois juntos e ele vai imprimir, tá vendo? Ele vai imprimir uma página de teste da própria impressora, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Eu deixei o link do drive aqui na descrição do vídeo, tá? Clique nele e automaticamente vai aparecer essa tela. Aparecendo essa tela, clique em download aqui, tá? E vai aparecer essa tela aqui para você fazer o download, tá? Só de confirmação, fazer download mesmo assim e ele vai baixar, tá? Ao baixar, tente salvar numa pasta que você encontra facilmente, na área de trabalho, documentos, entre outras, tá? Baixou ela, automaticamente você vê onde esse arquivo foi salvo, né? Entra nele aqui, tá? Clica no botão direito. Se aparecer isso daqui, clica em mostrar mais opções, tá? Ou vai aparecer essa tela aqui direto, perfeito? Então, você pode fazer extrair arquivos, ok. Aqui vai aparecer, tá vendo, o arquivo extraído. Então, você clicou no botão direito, extrair arquivos, automaticamente ele vai mostrar esse arquivo aqui já extraído. Clicou duas vezes nele, vai aparecer o POS Printer Drive aqui, o setup. Clique duas vezes nesse dispositivo. Aqui você clica em OK, Next, aqui você aceita, Next novamente, e aqui Instal. Nessa tela aqui, ele vai identificar já o sistema operacional, que é o Windows 10 ou 11. Se for versão maior, no exemplo 11 que eu estou utilizando, ele vai identificar como Windows 10, ok? Não tem problema nenhum. Aqui você vai selecionar o POS 80, a porta. Aqui você seleciona USB 001, tá? Mas, posteriormente, eu vou selecionar essa daqui, USB 001, mas ele não vai imprimir, porque é outra porta. Mas, vamos mostrar o processo caso não imprima, tá? Aqui a gente vai imprimir a página de teste e, possivelmente, não vai imprimir, porque a porta que eu coloquei aqui, que, inclusive, antes de instalação, você coloque, liga a impressora e conecte ela no USB, tá? E aqui, ela já conectada no USB, você vai selecionar uma porta, que é o USB 001, e a gente vai clicar em Begin Setup. Ele vai instalar, tá vendo? Está instalado aqui. Eu vou imprimir a página de teste, você perceber que vai ocorrer um erro, né? No seu caso, se não aparecer nenhum erro e já imprimir a página de teste, pode seguir com os trâmites de instalação de outros aplicativos, impressão, tudo mais, que já está correto, já está impresso, já está imprimindo, já, tá? Se você clicar em aqui, em imprimir página de teste, e ocorrer esse erro aqui embaixo, tá vendo? Erro imprimir em POS 80, clica em fechar aqui, tá? Você vai vir aqui em portas e vai escolher a USB. Então, você vem aqui, ó, USB 002, aplicar, espera um pouquinho, que ele demora para atualizar ali no sistema, né? Ah, não imprimiu, demorou uns 10 segundos e não imprimiu. USB 003, aplicar, ok? E vai assim, sucessivamente. A minha, se eu não me engano, é USB 006, então, aplicar, tá vendo? E ele já imprime automaticamente, quando ele identifica a porta correta, ok? Aqui, a já está instalada, já está funcionando, tá? Aí, você pode instalar no iFood, colocar em outros aplicativos, imprimir foto, o que você quiser, tá? Caso vocês queiram que a gente faça um vídeo, imprimir boletos, dá para imprimir, inclusive, boletos, aquela parte de baixo, só o código de barras, essa impressora também dá para imprimir. Se vocês quiserem vídeos como esses, instalando no iFood, configurando, deixa aqui na descrição para a gente, para a gente saber, deixa aqui no comentários, perdão, para a gente saber que vocês querem um vídeo igual a esse, né? Para a gente poder filtrar ali o que está sendo mais pedidos e a gente fazer um vídeo que atenda a todos, ok? Então, obrigado. Se vos gostou do vídeo, clique no curtir, inscreva-se no canal, ative o sininho, tá bom? E até a próxima.